Oi, guys! E aí, gurias! Tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais um vídeo aqui neste canal. E hoje teremos um Arrume-se Comigo para evento de blogueira. Sim, estou me sentindo minha chani, podre de chique, famosa, com esse convite. Eu e mais uma colega minha, uma seguidora minha muito querida, Carol, recebemos esse convite para mostrar uma loja de decoração que tem aqui em São José, aqui em Floripa. E aí vai ser amanhã de manhã, às 8 horas da manhã. Vai ser um café com outros influenciadores e tal. E vai ser bem cedo, então eu estou gravando esse vídeo um dia antes. Vou gravar tudo para vocês, eu me arrumando, escolhendo a roupa, que inclusive eu não sei que roupa eu vou usar. A previsão é de chuva, mas hoje está calor, então pode ser que amanhã também esteja calor. Enfim, eu vou mostrar aqui algumas opções que eu pensei. E vou mostrar também um pouquinho lá do ambiente, do lugar que eu vou e tal. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o teu like, se inscreve aqui no canal. Vou mostrar tudo também lá no meu Instagram, então se tu não me segue, é arroba manda cá make up. E é isso, bora para a saga da roupa, que eu já vou deixar meio organizado hoje a roupa que eu vou. Estou pensando em ir de tênis, bora! Separei aqui algumas opções que eu estou pensando em usar amanhã. Se tiver meio friozinho, eu vou colocar esse aqui, que é um conjuntinho de calça e blusa. Tem esse vestido aqui, só que eu já usei bastante ele, então eu acho que eu vou acabar usando esse aqui se tiver calor. Que ele é um conjuntinho, não sei se dá para ver bem, mas ele é um conjuntinho de saia e crópede. E vou usar esse tênis aqui, qualquer um dos três, acho que eu vou acabar usando esse tênis aqui. Chegou um do dia. Tchau. Tô pronta, gente. Peguei aqui, ó, meu álcool em gel, minha máscara. Tô levando também um carregador portátil, né, porque como eu vou fazer bastante stories, então eu vou precisar. E é isso, agora eu vou chamar o Uber pra chegar lá. Não é longe daqui, mas eu vou de Uber. 6 e pouquinho, 7 reais de Uber. Bora! Vou aproveitar e vou mostrar o meu look pra vocês. Eu tô toda de poá, gente. Inclusive, a máscara tá combinando com a minha roupa, ó. Bem fresquinho de verão e a máscara combinando também. Tô morta de fome, gente. Eu tô louca pra comer, que vai ser um café. Vai ter um café da manhã lá. Tô morta de fome. Eu não tomei nem um café preto, não tomei nada. Então, assim, tô aqui só esperando o Uber pra gente chegar lá. Chegou o Uber, gente. Vamos. E chegamos ao nosso destino. Olha o tamanho dessa loja, gente. É enorme. Tem descudo. Eu mostrei lá no meu Instagram. Mas eu vou filmar rapidão aqui pra vocês. E eu vou direto na mesa do café, que eu tô morrendo de fome. Olha isso. Eu tenho a comida. Eu vou me servir porque eu tô com fome. Finalmente matei minha fome, gente. Hum. Pronto, gente. Já mostrei a loja inteira lá no meu Instagram. E agora eu queria muito fazer uma foto. Mas eu tô sozinha. Porque a guria aqui ia vir comigo. Não pôde vir. E agora eu não sei como é que eu vou fazer pra tirar uma foto sozinha. Tem uma parede linda aqui, verde. Que vai ficar legal, eu acho. E cheguei em casa. Agora são 10 horas. Eu tenho que trabalhar. Então, muita gente continuou lá ainda, né? Dos influencers e tal. Mas eu tive que voltar porque eu tenho que trabalhar. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado aí desse evento. Desse primeiro evento que eu fui aí com outros influencers. Foi bem legal. E não esquece de se inscrever no canal. Deixar o teu like. Um beijo. E até a próxima. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.